Fala galera, começando mais uma semana de cobertura aqui no canal do Lessa e começando de uma forma não tão agradável depois do que aconteceu ontem no Maracanã. Não só pela derrota para o Botafogo, porque até como dissemos na live de ontem aqui no canal pós-jogo, é só uma quinta rodada de Taça Guanabara e nada além disso. A questão é como as coisas aconteceram, por que aconteceram daquela forma, principalmente em relação ao pênalti cobrado pelo Calegari. Quem tomou essa decisão e por que tomou essa decisão. E aí depois do jogo eu fui apurar para tentar descobrir mais detalhes, alguma coisa que foi falada no vestiário para que a gente pudesse tentar de alguma maneira entender. E é isso que eu vou trazer aqui para vocês neste vídeo, fica até o final. Eu vou apresentar para vocês aqui as informações que eu consegui colher e a partir daí a gente pode tentar tirar alguma conclusão ou não dos responsáveis por isso, já que ontem nenhum jogador falou com a imprensa e nem o próprio técnico Fernando Diniz pôde conceder entrevista coletiva. Então deixe seu like se você puder, por favor, já chega largando o dedo aí no like, se inscrevendo aqui no canal do Lessa se você não está inscrito, estou aqui todo dia, apurando, trazendo informações exclusivas para vocês, buscando informação, opinião, enfim, tudo sobre Fluminense no dia a dia do Tricolor, você encontra aqui no canal do Lessa, então eu te convido para fazer parte também aqui da família Lessa no YouTube. Deixe seu like, sua inscrição e o seu comentário. E claro, compartilhe o vídeo com todo mundo aí nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, Telegram, enfim, onde você estiver. Galera, bom, o primeiro passo, acho que a pergunta que todo mundo quer a resposta, que a gente não teve de fato, foi por que o Calegara cobrou o pênalti. Ontem o Eduardo Barros falou em entrevista coletiva, por questão de regulamento, o Diniz foi expulso e por isso ele não pôde estar na entrevista coletiva. O Eduardo Barros falou sobre essa situação, pulou algumas perguntas, pulou essa pergunta quando ela foi repetida pelos jornalistas, mas pelo que ele falou, mesmo não sendo ali um esclarecimento definitivo, dá para a gente tentar pegar alguns detalhes na fala dele e para mim ficou meio claro que, e até meio óbvio isso, que a decisão partiu de campo, foi o que ele falou. O que é que todo mundo quer saber é por que essa decisão foi tomada. E aí o Eduardo Barros deu a entender que faltou, faltou os jogadores que estavam em campo assumir essa responsabilidade. Os cobradores de pênaltis, ganso número um, áreas, o capitão Nino interviu de alguma maneira. Vamos assistir rapidamente esse trecho e aí depois eu vou ver com as informações de bastidores e as coisas vão bater. Qual foi o principal batedor do Fluminense na última temporada? Paulo Henrique Ganso, oito penalidades e ele conseguiu converter seis. Então, a partir dessa pergunta, eu acho que fica claro, uma vez que se mantém o comando e se mantém boa parte do elenco, a existência de um cobrador principal, conforme eu respondi já na minha primeira resposta. Se a gente desenvolve ou tenta desenvolver jogadores que tenham a capacidade de ser autônomos e de tomar as melhores decisões no campo de jogo, nós temos que autorizar algumas decisões que são tomadas no calor da partida, algumas decisões que são circunstanciais de quem está ali dentro, que tem propriedade de, dentro das quatro linhas, resolver o jogo, ser capazes de executarem essas decisões e assumir as responsabilidades. Então, por que eu disse que as coisas iriam bater? Porque, no vestiário, o que eu ouvi de uma pessoa foi que foi o maior expor que eu já vi o Diniz dar. Assim, o clima realmente foi bem quente, muita cobrança, até acima do tom, assim, bem acima do tom normal do próprio Diniz, que já é um treinador que cobra muito, a gente sabe como ele costuma ser enérgico em alguns momentos, e foi uma cobrança realmente muito forte na tentativa de compreender e ouvir uma explicação que, de fato, esclarecesse a decisão que foi tomada em campo. O que eu ouvi foi que o Diniz gritou a beira do gramado, e aí isso já gerou uma discussão nas redes sociais também, no sentido de que como que ele gritou e ninguém atendeu, ou seja, os jogadores simplesmente ignoraram o treinador, uma ordem do treinador, o que eu acho que pode ter acontecido, porque eu não sei o que ele falou à beira do gramado, o que ele não falou, isso aí eu não sei, mas o que eu acho que pode ter acontecido é que o Diniz tentou entender o que estava acontecendo. Não creio que ninguém passou por cima de uma ordem direta dele, não creio que ele interviu no sentido, ó, o Calegaro não vai bater, quem vai bater é o Ganso, isso não aconteceu, até onde eu sei. E não acho que os jogadores passariam por uma ordem, por cima da ordem do Diniz. A questão é que ele provavelmente falou alguma coisa ali à beira do gramado, no sentido de, no mínimo, entender o que estava acontecendo. Porque, a gente fala, ah, mas demorou muito tempo, dava para ter tomado uma decisão. Assim, demorou muito tempo, mais ou menos, porque quando eu falo que é tudo muito rápido, é porque até você perceber o que está acontecendo, processar, e aí, enfim, cobrar ou tomar algum tipo de decisão, é bem rápido, quando você vai ver, o Calegaro já está com a bola na mão e partir para a direção, partir para a marca do pênalti. Então, o que dá para dizer com certeza é que houve uma cobrança muito forte. E o Diniz ficou muito aborrecido por, principalmente, com o Paulo Henrique Ganso, com o Ares, com o Nino, e até com o Cano também, que poderia ter assumido essa responsabilidade. O Nino, por ser o capitão do time, poderia ter intervido na situação e não fez isso. E os outros, que deveriam ter tomado a responsabilidade de assumir essa... De assumir essa resposta, de pegar a bola e bater o pênalti. Algumas coisas que eu ouvi não são sequer publicáveis, de dentro do vestiário, para vocês terem uma noção de como a cobrança foi forte. Então, assim, houve uma insatisfação geral, por parte da comissão técnica, com a decisão que foi tomada em campo pelos jogadores. E aí, o primeiro passo, a primeira coisa que eu acho que tem que se levar em consideração aqui, e que eu acho que dá para tirar lições disso, de tudo o que aconteceu ontem, primeiro, é que isso não se repita. Então, que se crie uma hierarquia, se ela não existe, e se crie uma hierarquia, e que ela seja cumprida. Se o Ganso estiver em campo, que bata o Ganso. Se o Ganso não estiver em campo, que bata o Ares. E assim por diante. Não pode, é num clássico 0x0, num gol que pode definir a partida, os jogadores tomarem uma decisão dessa forma. Na base do, pô, o moleque é parceiro, a gente boa, está querendo fazer um gol, está treinando bem, está jogando bem, treinou pênalti. Não dá para ser assim. Não dá para ser, não dá para ser amiguinho ali. A gente está falando de um clássico. E ontem o Fluminense também perdeu esse jogo, não foi só por isso. Não foi só pela arbitragem que foi muito ruim. Foi porque faltou tratar esse jogo como um clássico de verdade. E isso não aconteceu. Faltou tratar esse clássico como normalmente se trata os jogos de frente do Flamengo. E isso não aconteceu. O Fluminense também perdeu por isso. Porque não teve intensidade, e foi um time, além disso, indisplicente. Essa questão do pênalti mostra uma indisplicência. Querendo ou não, é uma displicência. E aí a gente viu no que deu. Esses jogadores, o Fluminense é cheio de líder no elenco. Muitos jogadores que estão no elenco, muito por questões de liderança. Então alguém dentro de campo tem que assumir esse papel. Tem que, de fato, tomar essas decisões na hora. O mínimo consultar a comissão técnica. Trocar uma ideia com a comissão técnica. E outra coisa que a gente tira desse... Desse episódio... É que não tem crise, gente. O dirijo não está perdendo o vestiário. A gente também está vendo aí uma loucura nas redes sociais como se o mundo tivesse acabado ontem. Não tem nada de perder o vestiário, não tem crise. O que houve é uma cobrança. E é uma cobrança normal de vestiário. O que acontece depois de uma derrota e depois de situações atípicas como foi essa de ontem. A busca por... Cada um assume a sua responsabilidade. Você toma uma decisão, essa decisão, ela gera consequências. E cada um assume a sua responsabilidade. Foi isso que aconteceu ontem. Então não tem crise. O dirijo não está perdendo o vestiário. Os jogadores não estão insatisfeitos com a cobrança do treinador. Não estão revoltados, putos com o treinador. Não é esse o ponto. O ponto é que houve um erro. Que não partiu. Uma decisão que não partiu da comissão técnica. E por isso a comissão técnica não ficou satisfeita. E foi cobrada depois dos jogadores. Principalmente dos jogadores responsáveis por isso. Ponto final. O fato de nenhum jogador falar depois com a imprensa na zona mista. Nenhum. Nem o capitão do time. Corrobora também para essa situação. Torna a situação pior do que ela realmente é. Porque parecia que ontem a gente estava num clima que parecia que o Fluminense tinha sido eliminado da Libertadores, gente. Esse é o Fluminense Botafogo. Isso não pode ser menosprezado pelo time. Mas na análise, na impressão de uma forma geral. É a opinião que tem pelo menos. Isso tem que ser tratado como tal. Como um clássico. De meio de Itaça Guilhabara. Isso não vai determinar o que vai ser o Fluminense para o restante da temporada. Já tem gente falando que o ano vai flopar. Que não vai ganhar nada. Sabe? Calma. Vamos devagar também. Não é por aí. O time jogou bem até agora? Não jogou. Isso é um fato. Não está atuando da mesma maneira que terminou o ano passado. A conexão não está boa. Enfim. A coisa não está fluindo. Como está fluindo. O exemplo, claro. Talvez o maior exemplo disso seja Germán Cano. Que ainda não se encontrou. Parece um outro jogador. Então é só para citar um exemplo que eu estou falando dele. Porque é para dar um contexto aqui de que a coisa não está fluindo bem. Isso é um fato. A gente não viu um bom jogo do Fluminense ainda em 2023. Um bom jogo a gente não viu. A gente viu poucos momentos bons. Só que ainda estamos na quinta a partir do ano. É muito cedo para isso. Então acho um ponto positivo. E aí ontem eu falei que o Diniz seria o culpado. Também o maior responsável. Mais do que até os jogadores. Porque ele deveria ter intervido de alguma forma. Se ele falou. Eu não sei exatamente o que ele falou. Repito. Não creio que ele tenha dado uma ordem. Para o jogador não cobrar. Eu acho que diante dessas informações. A maior responsabilidade passa sim a ser dos jogadores. Que estavam em campo. Não estou eximindo aqui o Diniz de Cuba. Porque o responsável maior é ele. Acho que poderia. O Diniz dá vários pitis à beira do campo. Então eu poderia ter dado mais um pit. E ter sido mais enérgico. Para que. De certa forma. Obrigado o Ganso a cobrar. Se não há uma. A não ser que haja uma definição de que os jogadores definem em campo. Eu também não acredito muito nisso. Mas também é uma coisa que eu não consigo cravar. Dar certeza para vocês. A não ser que haja essa determinação. Fora isso. Ele tem autonomia. E deveria ter feito isso de maneira mais enérgica. Ordenando que o Ganso cobrasse o pênalti. É o que eu penso. Pelo menos. Bom. Vai adiantar a gente ficar aqui. Buscando o responsável disso. Daquilo. Não vai. Não vai mudar nada. Já aconteceu. Mas é importante. Para a gente ter em mente. Para a gente tentar entender melhor. O porquê. Isso aconteceu. E dessa forma. No vestiário também. Acho que a cobrança do vestiário também. É positiva para esse aspecto. Ninguém ficou satisfeito. Houve cobrança. Pior. Na minha opinião. É se não tivesse tido cobrança nenhuma. Aí que seria. Para mim. O maior absurdo. Houve cobrança. Houve insatisfação. Houve uma reação a isso. E também o presidente Mário Pittencourt. Falou de forma muito enérgica no vestiário. Teve a questão da arbitragem também. Que isso revoltou muito a todos. Então. Foi outro que falou de maneira muito enérgica no vestiário. Foi um vestiário muito quente por isso. Muita cobrança. E de busca por explicações. E só quem pode dizer realmente. O que foi falado lá dentro. O próprio Tiniz. E os jogadores. Como a gente não teve acesso a nenhum deles. A crítica se dá também por isso. Porque no momento bom. Todo mundo quer falar. Na hora que perde. Na hora que acontece alguma coisa. Aí pouca gente bota a cara na reta. E a gente só está no início de temporada. Só está começando a temporada. E começar a temporada dessa forma. Começar o ano dessa forma. É realmente muito preocupante. Pelo aspecto. Não estou falando técnico. Não estou falando de atuação. Nada disso. Pelo aspecto emocional. Pelo aspecto postural. O torcedor. Que está em casa. Que está no estádio. Ele merece no mínimo uma explicação. Ele merece. Tentar entender o que aconteceu. É o meu modo de ver. Então. Enfim. Que isso sirva de exemplo. Que isso. Não se repita. A gente está. Ainda bem que isso aconteceu no campeonato carioca. Poderia acontecer numa libertadora. Sei lá. Imagina. Então o alerta. Já está ligado. O aviso. Né. Foi dado. De maneira. Enfim. Não foi. Da maneira como deveria acontecer. Mas algumas coisas. Eu não acredito que nada acontece por acaso. Né. Aconteceu. Porque talvez estivesse. Talvez para evitar algo maior lá na frente. Então. Galera. Não tem crise. Não tem vestiário perdido. Nada disso. Que houve. Foi uma cobrança. E essa cobrança. Deveria mesmo. Ter existido. Beleza. Deixa aí. Seu comentário. Seu like. Enfim. Quero ouvir vocês também. Vamos trocar essa ideia por aqui. Quem que você acha que é o maior responsável nessa história. Quem deveria ter tomado a responsabilidade. Tomar a atitude. Enfim. Fiquem ligados aí. Porque ainda hoje teremos mais conteúdo aqui no canal. Beleza. Tamo junto. Boa noite. Tchau.